E aí pessoal, meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Astroneer. E no episódio de hoje, pessoal, nós vamos fazer uma grande rede elétrica até aquele painel solar gigante que a gente encontrou. Com isso nós vamos ter uma grande quantidade de energia, mas em compensação a gente vai fazer, digamos, da maneira mais acessível e assim no começo do jogo sem muita pesquisa, porém mais trabalhosa, certo? Vamos lá para o gameplay e ver como é que ficou isso. E aí pessoal, estamos de volta em mais um gameplay de Astroneer, certo? Lembrando a vocês, episódio extra, certo? Se você quiser, continue apoiando a série de Astroneer, deixe o seu like, certo? 150 likes para a gente poder continuar com novos episódios, certo? Isso é muito importante, primeiro, mostrar que vocês estão apoiando a série e segundo, para ajudar o canal, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar o nosso gameplay. No episódio passado, nós fizemos a nave, mas nós não vamos sair do planeta ainda, tem muita coisa para fazer ainda. Certo? Então sinto muito, mas nós não vamos sair ainda do planeta, pessoal. Então o que foi que aconteceu? O jogo sofreu algumas atualizações, certo? Segundo as notas das atualizações, diz que tem algumas surpresas. Vamos ver se a gente encontra alguma dessas surpresas aí durante o nosso gameplay, né? Vamos pegar aqui alguns materiais, nós vamos precisar de materiais, de composto, para poder fazer mais painel solar, para a gente poder fazer mais lugar de colocar itens, né? Tem que fazer umas coisinhas legais aí. Encontramos aqui mais uma nave caída, mas essa daqui não tem nada de diferente, é alguma coisa que a gente já tinha antes. Já que nós temos aqui, uma cadeira, não precisamos de outra cadeira. Cobre e alumínio sempre muito útil, claro. E resina que a gente também não precisa muito. Aparentemente encontramos outro painel solar caído. É, isso aqui é outro painel solar. E aqui vai ter coisa de pesquisa. Aqui, ó. Em algum lugar está por aqui. Aqui, achei. Pronto. O que é isso? Isso é novo. Maracão no morra. Não. Tu maracão no morra e me joga para cima do negócio. Muito esperto, viu? Então, tem que levar isso aqui para lá. E agora? Vamos lá. Continuando nossa exploração. A gente já passou por aqui, né? Aquela caverna que a gente desceu. E o painel solar que a gente encontrou inicialmente. Onde eu pretendo conectar a nossa base. Para que a gente possa ter... Energia solar muito forte. Só que é bom ter o guincho. Porque a gente consegue puxar isso lá para aquela base. E droga, mais uma eu não vou poder levar. Vamos voltar para a base. Vamos entregar esses materiais. Vamos. E quer saber? A gente vai... Vamos levar a nossa base até lá. Nesse episódio a gente vai fazer isso. Vamos entregar aqui os materiais de pesquisa. Para quem sabe conseguir mais alguns materiais interessantes. Ah, podemos fazer mais uma bateria. Isso vai ser bom. Alumínio. Alumínio é sempre bom também. O que é que não é sempre bom, né? Vamos trazer isso daqui para cá. Então vamos fazer... Bateria. Pronto. Tá, então nós temos que ir naquela direção. Então vamos aqui assim. Vai ser um longo caminho. Que a gente vai utilizar muita resina daqui para lá, viu? Bom, mas a gente tem que começar, né? Porque o que é que acontece? A gente poderia levar lá. A gente poderia fazer um guincho, certo? E nesse guincho, nós... Nós traríamos aquele pai... E a gente desenterra o painel solar e traz aqui para a base. Porém. Porém. Qual é o impedimento disso, pessoal? Tem isso aqui, mais um alumínio. Qual é o impedimento disso? Vamos lá. Qual é o impedimento de se fazer isso? Primeiro. É... Eu preciso pesquisar o guincho primeiro. Segundo. Como nós não temos o guincho ainda... Acabou a resina já? Nossa. Como nós não temos o guincho ainda... Certo. Vamos ter que pegar mais resina. Vamos fazer mais isso aqui. Como nós não temos o guincho ainda, então... Até a gente encontrar, vai demorar um pouquinho. Certo? Então, respondendo a pergunta de alguns de vocês aí... E alguns comentários que vocês fizeram no canal. É... Vocês pediram para eu colocar a painel solar no nosso veículo. Quem vai colocar? Certo? Nós vamos colocar. Não se preocupem. O que acontece, pessoal, é o seguinte... Dá para como fazer mais? E algum de vocês disse que eu não posso ir para o espaço com essa... Com essa cabine porque eu vou morrer no espaço. Bom... Da última vez que eu testei, eu não morri. Certo? Então, por isso que eu falei sobre levar essa para o espaço. Certo? Certo? Então... Então... A gente vai testar, certo? Se eu morrer, ok. Se eu morrer, ok. Morri. A gente recarrega o jogo e testa novamente. Com o outro. Mas vamos testar. Não custa nada, né? Bom... Nós vamos pegar agora mais resina. A gente vai ter que construir um longo caminho até lá. O bom de ter um longo caminho... É que a gente vai ter muitas áreas para colocar muita bateria. Colocar muita coisa legal. Muito catavento, muito painel solar. Na verdade, muita bateria. Porque painel solar a gente já vai ter o gigante, né? Então a gente não vai precisar tanto. E a gente vai ter que construir um carro pequeno para poder conectar o painel solar grande à nossa base. Vou mostrar para vocês como é que faz isso. Bom, eu acho que eu já peguei resina suficiente para tentar continuar o que a gente estava fazendo. Vamos testar. A gente só vai saber se a gente conseguir testar. Enquanto isso, a gente vai fazendo aqui um encanamento gigante até o painel solar que está ali longe. Vamos seguir a nossa trilha aqui, né? Pô, tem que pegar resina, né, Flávio? Pronto, estamos topados de resina. Devagarzinho, está empurrando nossa base até lá. Acabou a resina já? Nossa! Bom, estou com toda a resina que a gente pegou nessa ida que a gente foi lá. Vamos ver se a gente consegue agora ir até lá. Eu espero que sim. Vamos ver, né? Estamos quase lá. Virei para cá, rapaz. Temos mais três resina. A gente vai ter que pegar mais, eu acho. Definitivamente, vamos ter que pegar mais. Porém, não vamos precisar pegar muito, o que já é bom. Quase, faltou bem pouquinho. Tem mais uma? Não, não temos. Será que está arranjando resina fácil por aqui? Oh! Resina fácil. Show! Aqui é um buraco de uma caverna, não? Bom, vamos voltar lá para... Vamos voltar aqui para o nosso segmento, né? Do painel solar. Isso aqui é só um pedaço, não serve. Então, quando é que está aqui, ó? Então, vamos lá. Vamos vir aqui assim. Pronto, acho que isso aqui já é o suficiente. Só precisava de mais uma. Vamos fazer, então, mais um carro, só que um carro pequeno, tá? E nós vamos levar ele até ali. Porque a gente vai ter que utilizar a frente e atrás do carro para poder conectar naquela área, né? Para poder conectar as duas áreas. Então, vamos ver o que a gente precisa para poder fazer um carro pequeno. Já está aqui, já. Quadriciclo. Composto. Ah, ótimo. É fácil de fazer. Ok. Vamos pegar composto aqui, então. Já que agora eu não tenho composto suficiente para fazer. Não tem problema. Vamos atrás de composto, então. Resina até que sobrou um bocado. Então, a gente tem todos esses painéis até lá para encher com turbina eólica, com bateria. Nós estamos com duas baterias já cheias, então, tranquilo. Vamos, então, buscar composto. Opa, temos uma tempestade chegando. Vamos para o nosso carro. Eu acho que dessa vez vocês vão ver as pedras vindo, viu? Porque das outras vezes nenhuma delas veio. Vamos lá, ficar aqui. Olha, as pedras caindo aí. Uma pancada dessa pedra mata o personagem. Aparentemente, empurra o velho também, não é? Vamos lá, vamos lá. Pronto. Quando as pedras param de cair, já é seguro para sair do nosso carro. Pronto. Já estamos com o veículo cheio de composto. E nossa bag também, né? Nossa backpack também está cheia de composto. Vamos retornar, então, para a nossa base. Vamos produzir, então, um quadriciclo pequeno. Vamos pegar o cockpit da nossa nave que nós não vamos utilizar agora. vamos colocar aqui e vamos levar ela lá no nosso painel solar. Por enquanto ainda, eu acredito que vai ser possível no futuro, não é possível conectar a base, por exemplo, ao painel solar. Por isso que eu estou trazendo isso aqui. E a gente vai fazer isso daqui, e conectar junto com a nossa base. Ou seja, pronto. Quando o sol voltar, já está voltando até. Vou descer aqui um pouquinho para desenterrar mais. Temos aqui uma pesquisa para levar. Quando o sol voltar, vai começar a voltar em breve, vocês vão ver que a energia vai ser transmitida através do painel solar. Então, vamos voltar lá na nossa base. Qual a quantidade de bateria que a gente pode construir aqui quando a gente tiver muito lítio, por exemplo. essa base nunca vai ficar sem energia. Nunca. Agora que a gente tem aquele painel solar gigante. Já deve estar gerando. Vamos ver se vai vir energia de lá. Não, por enquanto não. Ah, hidrazina. Ok, vamos botar hidrazina aqui. Pronto. Então, pessoal, para vocês terem ideia, todo esse caminho que nós fizemos, certo? É só para conectar com o grande painel solar. Existe uma forma mais eficiente? Existe uma forma mais eficiente? Existe. Nós poderíamos ter feito, por exemplo, um guincho. Um guincho é um equipamento que você coloca no carro e você usa para puxar essas grandes peças com o... essas grandes peças com... como é que eu posso dizer? Com os nossos carros, certo? E nós poderíamos puxar ele até a nossa base lá. Só que como nós não temos a pesquisa do guincho ainda e nós precisaremos de dois titânios para poder produzir o guincho, eu achei melhor a gente fazer, digamos, eu diria que da forma mais difícil, porém, a mais acessível no começo do jogo, né? Logo que você encontra um painel solar, você pode fazer esse... levar, né? Deixa eu tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Onde é que... Ah, o painel solar está aqui. Eu buguei o painel solar. Eu buguei o painel solar, pessoal. Ou tirei. Pronto. E com isso, pessoal, nós temos uma conexão, certo? Como é que eu posso dizer? Nós temos um grande caminho que é feito até... da nossa base, né? Olha! a energia vindo lá do painel solar, tá vendo? Um grande caminho feito da nossa base. Vamos fazer aqui assim, que fica mais legal. Estamos planando, usando a técnica contra, tá? Como eu expliquei para vocês lá no primeiro episódio. Perceba que ele plana o chão de acordo com a altura de onde você clicou primeiro. Nós podemos fazer... o painel solar. Olha a trilhazinha de energia passando. Que legal! Nós podemos fazer uma trilha, por exemplo. Nós estamos abusando do painel solar agora. Opa! Afundou! Pronto! Com isso, nós temos aqui... Podemos levar isso aqui de volta, né? Não precisamos mais deixar aqui. E aí, pessoal? Nós temos aqui, né? Um grande, diria, né? Power line, né? Uma rede de energia que nós podemos completar aqui com baterias até lá o final. E nós nunca mais vamos ter problema com energia na nossa base. Na nossa base principal. Nós ainda temos que pesquisar, certo? No próximo episódio nós vamos descer nas cavernas. Nós temos que encontrar duas receitas. Primeiro, a do guincho. Segundo, a do... A do... A do condensador de hidrazina, né? A do condensador de combustível. que nós vamos utilizar para poder gerar combustível. No caso, a gente troca, né? Energia por combustível. E agora, quem tem o painel solar, então... Energia não é mais problema, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um gameplay de AstroNia. Se você gostou, deixa o seu like. Não gostou, pode dar o dislike, mas comente pois sua opinião é importante para mim, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço a sua visita. Assista aqui em cima o episódio anterior de AstroNia se você não assistiu. Faça o mouse no meu rosto, inscreva-se no canal, compartilhe o canal com seus amigos, pois ajuda a gente a crescer a nossa comunidade e ajuda bastante, tá bom? Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri